e meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras, nós hoje estamos começando nossa permissão de maneira diferenciada, não é? Nossa 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 apresentação é a chapa proposta, nossa chapa número um, nas eleições do sindicato do Rio de Janeiro, mas tivemos dois destaques nessa semana, nos abalou bastante, depois eu vou voltar nessa tela aqui, um deles é esse aqui, ó. Não, foi lá. 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 Amém. 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 A nossa transmissão hoje está totalmente atípica. Em seguida, nós vamos agora, então, fazer aquela transmissão nossa e mandar aquela mensagem do nosso sindicato para a nossa companheirada, que realmente nos prestigia com a sua presença, com a sua audiência. Então, vai a nossa vinheta de número 15 do nosso sindicato RJ, aonde nós fazemos um manifesto ao povo brasileiro. A agência petroleira de notícias e a rádio petroleira se colocam na contramão da globalização neoliberal. O povo brasileiro pretende ser vozes em defesa da nossa soberania, mas a soberania que reivindicamos vai além dos limites territoriais e nos interesses de quem vive nesses limites. Um povo só é soberano quando tem consagrados os seus direitos civis, políticos e sociais, o que implica no acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e ao lazer, além da liberdade de expressão. É um poder com perigo ao povo, de expressar sua diversidade de pensamentos e de culturas e de se apropriar dos benefícios resultantes da exploração das riquezas nacionais. Rádio Petroleira, a voz do sindicato RJ. Questão de soberania. A questão de soberania que está em jogo. E após essa dieta, nós queremos comunicar que nesse processo eleitoral, nós temos a nossa companheirada da P74, P75, P76, P77, né? A plataforma do campo de Búzios, Petrojal, um, no campo de Atlanta, nosso FPSO peregrino, lá no campo de peregrino, a P66 e a P69, que são plataformas que estão no campo de Tupi, né? O ex-campo Lula, mas deveriam estar, com a desgeografia, que pode até causar alguma polêmica, deveriam ser do Rio de Janeiro. Mas, isso aí, nós estaremos brevemente harmonizados com relação a essa temática. Nós vamos agora, mais uma vez, pedir um minuto de silêncio aos nossos companheiros, né? Que até, por sinal, estão quietos. Por que esse minuto de silêncio? Em respeito a todas as vidas, a todas as vidas sacrificadas pelo sistema estúpido, alimentado e sustentado pela insensatez dos que pensam serem donos do mundo. Então, um minutinho de silêncio, por favor, que, em seguida, virá uma outra mensagem. Por isso que eu estou falando, nosso trabalho de hoje está muito atípico. Boa tarde, Dona Maria Rita. Muito boa tarde. Aguarde mais um pouquinho, que nós estamos chegando aí agora. Vamos fazer esse um minuto de silêncio em relação às vidas que estão sendo ceifadas no nosso país e no mundo. Então, vamos lá. Eu acho que já foi um minuto. Eu acho que foi, né? Então, após esse um minuto de silêncio, nós vamos ouvir alguma coisa que nos toca bastante que é com relação a vidas negras. Não é? Vidas negras verdadeiramente precisam importar. E, portanto, companheirado, nós entendemos que todas as pessoas são diferentes umas das outras. Algumas são mais ricas, outras são mais pobres. Algumas são mulheres, outras são homens. Há aquelas que são pretas, há aquelas que não são pretas, mas que são amarelas, as que são indígenas, e tantas outras. Essas diferenças não deveriam importar na hora de respeitar os direitos humanos. mas não é difícil reparar que as pessoas pretas e pobres sempre são as primeiras a terem seus direitos limitados. Agressões e assassinatos estarão associados às pessoas pretas. mas isso até quando? Vidas negras importam e precisam de atenção. Informe-se sobre a importância dessa luta e entenda o que está por trás desse movimento tão urgente. Sobre vidas negras, lá no meu bairro, três jovens saíram para uma festa. Todos negros foram encontrados duas semanas depois. Os corpos estavam numa cova rasa no matagal. 40 reais como essa acontecem a todo momento no Brasil. Nos próximos 23 minutos um jovem negro será assassinado na volta do trabalho, a caminho da escola, no meio da brincadeira, dentro de casa. Todos negros. Essas famílias vão sofrer essa perda para sempre. Famílias que buscam justiça. Todo mundo conhece uma história assim. História de vítimas da violência racial. O racismo mata. Mata filhos, mata irmãos, mães, pais, amigos, amigas, vizinhos. Por trás de cada história, vidas negras interrompidas. Amigos e familiares de jovens assassinados também são vítimas da violência. Tragédias que muitas que muitas vezes não ganham capas isonais e viram apenas números na estatística fria da indiferença. A próxima morte não aconteceu ainda. Ela precisa ser evitada. Cabe a cada um de nós impedir que ela aconteça. Lembre-se, o racismo mata. Você não pode ficar indiferente. por isso estou com a ONU na campanha Vidas Negras Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você pelo reconhecimento, pela justiça e desenvolvimento. Junte-se a ONU e compartilhe essa ideia. É, companheirada, nós estamos verdadeiramente num momento crucial da nossa humanidade. É, nossa transmissão notícia Petrolilhas e outras. Nós não ficamos restritos apenas a matemática. E aqui vai um recado, um recado para quem merece. Mais um recado. recado. A carne mais barata do mercado é a carne. der Introducí, A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne. A carne mais barata do mercado é a carne. Que mora de graça no Brasil, que mora de graça no Brasil, que mora de graça no Brasil. Que mora de graça no Brasil, que mora de graça no Brasil, que mora de graça no Brasil. O Fernando, então, nós estamos nesse momento complexo e nós vamos deixar aqui na tela, enquanto nós estávamos ouvindo essa música, algumas mensagens aí, porque o nosso sindicato, ele se importa com a vida, ele se importa com a carne negra, amarela, branca, parda, não interessa qual é a cor. O nosso sindicato, ele é solidário com essas lutas todas que estão sendo vivenciadas por nós. E aí vai um grande recado nosso aí na tela para esse supermercado que não é a primeira vez, não é a primeira vez que acontece essa barbárie nesse supermercado. Então, meus amigos, basta de racismo, basta de racismo. Fora Bolsonaro Mourão e Sérgio Camargo. Silipeta RJ, presente nessa luta. Essa transmissão é de número 417. Isso quer dizer, ô Roberto Santos, que nós estamos há 417 semanas conversando com a nossa companheirada. Nós hoje temos um orgulho muito grande porque esse diretor do Sindicato RJ, Roberto Santos, tem uma atuação fantástica, uma atuação fantástica. Daqui a pouco vai dar a sua mensagem a ele, se apresentar, não é? E a questão dele hoje, que nós fazemos aquela introdução com aquela homenagem singela ao Maradona, a questão do futebol, é que o Roberto Santos é um cara chegado ao futebol. ele que organiza cantonatos lá no Sindicato RJ. Ele que é danado. Ele é o nosso rei da bola lá no Sindicato RJ. Então, Roberto Santos, esse programa 417, ele abrange o intervalo do dia 20 até o dia 26 de novembro. E essa é a nossa 48ª edição do ano. Nós sempre fazemos homenagem à cultura, ao nosso povo da cultura brasileira, desrespeitado, sacaneado, ainda mais agora, com isso que está aí, que chamamos de governo. É um desrespeito total à nossa cultura brasileira. E nós destacamos na semana aos nossos aniversariantes. Nós não consideramos que essas pessoas importantes morram. Tanto é verdade que o Maradona está partindo exatamente do mesmo dia que o Fidel Castro, que era o ídolo dele, entendeu? Então, isso é interessante, depois de conversar. Nós mandamos um grande abraço para o Guarabira, que fez 73 anos agora, dia 20. Nosso Moreno Veloso, filho do Caetano, fez 48 anos, dia 22. Joãozinho, 30, companheira. 87 anos, dia 23. E o nosso Maestro Cipó? O Portado falou, o Portado falou, não esqueça do Maestro Cipó, fazendo 98 anos, no dia 24. E o nosso grande instrumentista, Raul de Barros, 105 anos, né? Ele e o Zé Rodrigues, fez 73 anos agora, no dia 25. E a Bia Bedrã, fez 65. Bia Bedrã, uma mulher fantástica. Eu já fui ao espetáculo dela infantil, uma mulher fantástica. Vai aí o nosso abraço para a Bia Bedrã. E também vai um grande abraço para o nosso bom crioulo, 80 anos. E o Portado fez um outro destaque para aquele nosso compositor da Amélia. Aí o Portado falou, Ivan, sabe quantos anos que faz o Mário Lago faz? Hoje? Eu falei, não. Mário Lago faz 109 anos. Antes de passar a palavra para vocês, Roberto, o Roberto não está passando. Pô, o cara fala para caramba e não dá a palavra. Não é isso não, Roberto. Porque nós hoje mudamos muita coisa da nossa transmissão. E nós começamos o nosso programa sempre com o momento furtado. O momento furtado é porque o furtado tem um lado que você desconhece. Um lado oculto do furtado, que é o lado poético. É o lado daquele ser que tem mais sensibilidade. E aí o furtado, para essa semana, ele escreveu o tema dessa semana do furtado na abertura, e depois vai ter um outro no encerramento. O tema é O Silêncio. Olha a obra de arte do furtado. Quer ver? Dentro do minuto de silêncio, há um estranho movimento que não chega a quebrá-lo. Deixando algumas dúvidas. Dúvidas? Sim. Quais? Naquele instante, as respostas são falhas. Persiste, entretanto, agora, diversas perguntas. Todos se olham querendo encorajar por mínima que seja a causa da estranha situação. Mesmo assim, a transformação daquele minuto calmo e silencioso, as cabeças estão baixas. Todos convictos com um pensamento só. Ninguém sabe qual a verdadeira causa do mencionado silêncio. A calma é geral. Existe uma paz envolvente. Paz das mãos. Paz das mentes. Paz nos corações. Passado o minuto de silêncio, explode um vasto sorriso sincero e agradável. silêncio das emoções, silêncio dos sentimentos dentro de apenas um minuto. Quem assina? Antônio dos Reis Portado. Agora, então, eu passo a palavra, passo a palavra agora para o nosso convidado. Está certo? Nosso grande convidado, Roberto Santos, com a palavra para as suas considerações iniciais. E também, eu quero dar as boas-vindas. Eu garanto que Portado, Bernardo, Leonardo, nós estamos dando as nossas boas-vindas para você, Roberto. Seja um visitante ilustre, permanente e habitual. Boa tarde para todo mundo. Agradecer o convite do Ivan. O Ivan esqueceu na parte de aniversário ali, hoje é aniversário da minha mãe também. Esqueceu de botar. Esqueceu de botar ali. Até estava lá na casa da minha mãe agora, porque eu cheguei meio correndo aqui, está até meio suado, está um calor danado lá fora. Mas fui lá, nem dar um abraço, fui lá só para, enfim, nem sei o que é isso. Em tempos de pandemia, a gente realmente fica muito, quer dizer, quem tem o mínimo de consciência, eu acho, fica muito restrito, porque minha mãe mora num condomínio e tem uma varandinha ali, a gente ficou um pouco na varandinha. E estava um salão de festa e estava tendo festa hoje. Engraçado, hoje é quinta-feira e o couro estava comendo lá. Então, enfim, falar um pouco sobre esse tema do... E aí, espero não me alongar muito, senão o pessoal não vai me convidar de novo para cá. Mas deixa eu... falar um pouco sobre esse tema do Vidas Negras Importa, a gente teve um brutal assassinato que aconteceu foi semana passada lá no Sul e que eu confesso que eu nem consegui assistir direito às imagens. É algo que realmente me trouxe um sentimento assim... acho que eu nunca tinha sentido antes aquelas imagens ali. Enfim, é... E aí, eu fiz um paralelo ontem com a morte do Maradona, né? E, assim, eu não quero aprofundar muito na questão do... Qual vida importa mais? Porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, na sociedade racista que a gente vive, tem vidas que importam mais que outras. a gente fala que vida negra é importante, mas a gente tem que lutar para mudar esse cenário. O cenário que está colocado é isso. Eu moro aqui numa região de periferia aqui, que se morrerem sete ou oito jovens negros vai estar tudo bem. E quando acontece a morte do Maradona, eu não quero nem entrar no mérito se as pessoas devem ou não se comover. Para mim, para mim, tanto faz. As pessoas se comovem com o que elas quiserem. Só que eu acho bastante agressivo até, não ter nenhuma como... As pessoas acharem normal e que talvez isso é necessário sete, oito jovens negros morrerem. Isso que eu acho muito triste. E aí, só voltando um pouco para a parte do Maradona, e aí, se entrar no mérito se a vida dele importa, se a vida dele não importa, não estou nem entrando nesse mérito. Estou entrando... Eu queria entrar no ponto que, assim, a vida daquele cara significava para muita gente, então fico pensando na tristeza do povo argentino, já numa situação de Covid, uma situação que realmente está um ano terrível para a gente, um ano que a luta está muito complicada. A gente teve um exemplo no nosso acordo coletivo de trabalho, os aposentados foram massacrados e eu falo isso com muita tristeza no coração, a gente não teve força para lotar, a gente não teve força para se levantar e fazer uma greve. E esse ano de 2020 está sendo assim, a gente fica torcendo para se não acabar e vir logo a vacina. Mas, além disso, o povo argentino ainda tem que chorar a morte do Maradona. E tu vê o quão grande é o Maradona, vê a forma de um torcedor do River com a camisa do River, outro com a camisa do Boca, os dois abraçados chorando ali, essa é uma imagem muito forte, acho que assim, mostra um pouco a dimensão que esse cara teve aí para o povo argentino e para quem gosta de futebol. E ainda bem que ele era de esquerda, acho que pelo menos isso daí. Passa aí, Ivan, senão vocês não me chamam mais, vamos gerar o programa. Legal, valeu, valeu as suas considerações iniciais. Agora, então, nós vamos conversar com as pessoas que tocam semanalmente essa transmissão nossa. Começando pela ordem da tela com o nosso companheiro Antônio Furtado. É isso aí, é isso aí, companheiro, companheiro Ivan, boa tarde, companheiro Ivan, boa tarde, companheiro Bernardo, boa tarde, companheiro Leonardo, boa tarde, Roberto. Agora, eu quero fazer um comentário aqui, rápido, né? Você fez um elogio ao Roberto, mas eu também bati minha bolinha, e o próprio Leonardo também foi um grande goleiro, isso você não falou. E quero dizer o seguinte, que eu era lateral direito, e Garrincha não tirou onda comigo não, tá bom? Quero falar isso aí de bate e pronta aqui. O Leonardo era um bom goleiro, tem que refazer as coisas e elogios, inclusive. Olha só, Roberto, você fez uma crítica, você fez um comentário muito bom, mas não sei se dá para ver isso aqui, não sei se dá para ver isso aqui, tá? Mas eu posso ler um pequeno trecho disso aqui, é pela primeira vez na história, instituição universitária federal será, terá reitora negra. Pela primeira vez, uma instituição universitária estadual será comandada por uma negra. A engenheira química Luanda Moraes, de 43 anos, assume o cargo de reitora do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. O Leonardo deve conhecer, é o Ezo, né? O Ezo, em janeiro. Uma conquista marcante da qual a professora tem a exata dimensão da importância. Mataram aquele rapaz lá, o João Alberto, João Alberto, Silva Freire, mataram no Rio Grande do Sul, mas o negro, o negro dá o poder da sua força. Felizmente, muito bem, você lembrou, Roberto, a gente não vai entrar no mérito aqui do Maradona, não. Ele foi uma grande personalidade no mundo futbolístico. Não vou entrar no mérito particular dele, que isso não me interessa. Mas, se negou um pouco do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E, pior, pior, foi o que falaram essas duas representações do governo. Um tal de vice e um tal de presidente que não existe racismo no Brasil. Isso é uma falta de consideração pela morte de um ser humano de 40 anos e pela grandeza desta mulher aqui. Compaeiro Ivano. Uma palavra agora ao nosso companheiro Leonardo Bastos, que o Roberto não conhece ainda, mas é o ex-diretor do Sindipeto RJ, que, semanalmente, está aí conosco dando uma força e promovendo uma expansão grande da nossa transmissão. Leonardo. É um prazer novamente estar aqui com os companheiros. Eu estou vendo aí quatro aposentados. Essa live está virando live de aposentado. Então, o tal professor Ivan, do Sindipeto RJ, na parte dos aposentados, e eu ainda não vi o Ivan, a respeito do setor privado. Eu ainda não vi na composição da chapa. Eu estou vendo o Furtado, também diretor do Sindipeto, também pela parte dos aposentados, o companheiro Roberto Santos, também diretor do Sindipeto, na área dos terminais aquaviários. Olha que nome! TABG, terminais aquaviários da Baía de Guanabara. Então, que é um problema sério, nós até colocamos aqui uma, expomos aqui, expusemos, o problema da Baía de Guanabara da poluição. Outro dia, nós comentamos aqui com a Renata Bessa, que foi candidata à vereadora pelo PT no Rio de Janeiro, que ela dá parte da Marinha. Então, ela falou que tem uma parte muito, muito importante na Baía de Guanabara com relação à poluição, como teve aquela poluição lá na Repar, que comprometeu os manguezais lá. Então, muito complicado. A Baía de Guanabara é uma área muito sensível a desastre, a possível desastre, porque nós temos petroleiros da refinaria de Manguinhos, por exemplo, eles ficam fundeados na Baía de Guanabara, bombeiam petróleo, sabe, bombeiam produtos derivados de petróleo para a refinaria de Manguinhos. são cerca de 14 quilômetros de bombeamento. Então, tudo isso é muito complicado. O Furtado acompanhou, o nosso companheiro Bernardo, também aposentado, não é diretor do sindicato. Ainda, ainda não é, mas é colaborador que está sempre aí e muito legal. Então, Roberto, é muito importante realmente a tua participação enquanto sindicato e eu como ambientalista há 42 anos, nós ambientalistas, nós somos ambientalistas, mas eu sou de gestão ambiental mesmo, agora estou fazendo minha segunda gestão ambiental. Então, a preocupação é muito grande na parte de meio ambiente, porque o meio ambiente afeta a todos. E aí, com relação ao tema da abertura do programa aí, eu vou te falar um negócio realmente patético, chegar a figuras públicas. Em um ano, as figuras, as autoridades públicas cometeram deslizes, não, é crime até, comentários racistas, 49 comentários racistas. em um ano, 49 comentários, o Bolsonaro lidera com 15, ele lidera com 15. E o ano último dele agora foi que, olha só, numa videoconferência com o G20, eu acho que foi o G20, ou foi o Brits, não sei qual das duas, que ele falou que aqui no Brasil não tem, para ele, não tem nem preto nem branco, para ele é verde e amarelo, mas só que eu acho que ele esquece, eu acho que tem o verde escuro e o verde claro, para ele tem o verde escuro e o verde claro, porque, cara, é patético o negócio desse. Ele é daltônico, Leonardo, ele é daltônico, ele não enxerga um parmo diante da área, entendeu? E o incrível é o seguinte, o daltônico, se eu não me engano, eu não lembro direito como é que é o daltônismo, ele não vê a cor verde, é lógico, ele não vê a cor verde, então ele não pode ver nem verde nem vermelho, então ele não pode ver nem o vermelho do PT, o vermelho dos comunistas, dos socialistas, ele não vê e também não vê o verde, então o cara é um daltônico, realmente é um patriota daltônico, não é, cara? Ele só viu o trabalho americano, isso que ele diz. Olha só, e antes de a gente passar a palavra para o Bernardo, antes de passar a palavra para o Bernardo, eu estou vendo aqui no Facebook, quem quiser constatar, é facebook.com barra SPM Sindipetro RJ, SPM é de setor privado mobilizado. nessa página aqui, vou agradecer aqui agora, as 537 pessoas que foram alcançadas na transmissão anterior, agradecer também aos 117 engajamentos que houve na transmissão anterior, agradecer também aos 73 compartilhamentos que houve na transmissão anterior. Então, o Roberto Santos está tentando fazer aí uma constatação de algumas transmissões e ele não consegue. Se você fizer pelo Facebook, está aí, aparece tudo aí, vai saber quem viu, quem se engajou, quem, as pessoas foram alcançadas. Qual é a palavra agora, então, para o Leonardo? Eu quero me desculpar já de antemão, eu estou atrasado na publicação, na edição da última live, tá? Eu estou preparando, professor, não esqueci, não, tá? Legal, legal. Como a demanda é realmente... Se você fizer essa aí, o Roberto se demite, entendeu? Então, Bernardo, suas considerações aí já não são mais nem iniciais, estão quase acabando... Intermediárias, estão intermediárias, né? Suas considerações intermediárias, Bernardo? Joia, boa tarde a todos os companheiros, boa tarde, Roberto Santos, que eu não conheço pessoalmente, mas é um prazer. E eu sou, meu nome é Bernardo, aquele que me conhece, eu sou operador de refinaria lá de Manguinhos, já estou aposentado. e com relação a esse momento que a gente está vivendo, poxa, muito triste a partida do Maradona, eu diria assim, o Maradona é um gênio indomável, né? E acabou culminando nessa situação que chegou agora, infelizmente, a partida dele, mas deixou seu legado e é uma lenda no futebol internacional. Vai fazer falta o Maradona, sim. Um socialista nato, um parceiro que era um dos nossos e a gente não pode esquecer essa particularidade do Maradona. Ele era um dos nossos. Que descanse em paz, siga em paz. e a questão aqui da hora da nossa realidade nacional, vergonhosa, infelizmente, a gente tem aí um excelentíssimo trapalhão negacionista que, para ele, nada de ruim existe mais desde que ele assumiu o governo. e eu atribuo essas 170 mil mortos que nós tivemos agora por ocasião da pandemia, a falta de competência dele, de capacidade de interagir de forma intergovernamental com os estados e municípios, porque ele quer ser absoluto. A resposta disso aí, o resultado disso aí, o ponto final disso, são, por enquanto, essas 170 mortes e as famílias inlutadas. Ele que fala tanto em previdência e querer melhorar a previdência ou garantir a previdência, ele está colocando na conta da previdência 170 mil mortos, pais de família, mulheres de família, jovens, pessoas que tinham um futuro pela frente, e ele é culpado disso, sim, por conta da sua incapacidade. Vamos seguindo. Da mesma forma, essa atitude negacionista dele em dizer que não existe racismo no país e continua morrendo preto no país, dizer que não existe violência contra a mulher e continua morrendo mulheres de forma covarde, inclusive dentro do seio familiar. Dizer que não existe mortalidade infantil e continuam, aumentou o índice de pobreza no país, com isso morrem mais crianças no país, por falta de cuidados, por falta de vacinação, de atendimento, morrem-se mais moradores de rua, por falta de atendimento social. Isso tudo aí é culpa unicamente de um presidente incapacitado e, principalmente, incapaz de se encontrar, de se situar como pessoa. porque eles, como o Leonardo falou ainda há pouco, eles só reconhecem um verde, é o verde oliva, o resto para ele não existe. E agora nós temos a questão da vacina, já foi lançada, está se ajustando os projetos de vacinação, as estratégias de vacinação no mundo todo, ele não toca no assunto, não sabe o que vai fazer, não sabe como dar o pontapé inicial, como começar. Quer dizer, vai ficar o país para trás de novo e continua morrendo gente. Qual é a resposta a isso? Morrem-se muitas mulheres vítimas de violência, então vamos mudar o esquema. Não vota mais no neoliberalismo, liberalistas. Não vota mais na extrema-direita. Morre-se muito preto ainda. O racismo continua afetando nossa sociedade, de forma tão brutal como a gente viu aí essa morte grotesca do João Alberto. Então não vota mais na extrema-direita. Morre-se criança, então paz, não votem mais na extrema-direita. O pobre trabalhador está perdendo o direito, como é o caso nosso dos petroleiros, não vota mais na extrema-direita. E por aí vai, é hora de mudar a estratégia, é hora de mudar a fórmula. Essa que está indo, deu certo. Então eu vou terminar por aqui para a gente seguir o barco, tocar o barco. Legal, quando é que eu poderia imaginar que em chapa do sindicato tivesse gente simpática a esse governo? Tem chapa no sindicato, tem chapa... Nós temos colegas, eu tenho vizinhos aqui, vizinhos, Leonardo, Roberto e Furtado. Eu tenho vizinhos aqui, eu moro na Baixada Feminense, em Caxias. Então o que é Rio de Janeiro sabe que em Caxias tem várias unidades da Petrobras aqui, próximo aqui à minha casa. Tem colegas da BR e da Liquigás, eu tenho parente na Liquigás que votou na extrema-direita. Votou no Bolsonaro, de esperar o quê? Está aí privatizado. O Leonardo acabou de... Acho que comentou na última edição, no nosso último programa, que a Liquigás realmente, o Caxias aceitou a venda da Liquigás, não é isso, Leonardo? Então quer dizer, já era. Liquigás está Liquigás privatizado. Não é que pode isso. O pior disso tudo aí, o pior disso tudo aí é que jamais algum petroleiro que tivesse o mínimo o mínimo de discernimento, o mínimo de discernimento, o mínimo de solidariedade com a categoria, jamais poderia declarar que votou nessa porcaria que está aí e, além do mais, não admitir que essa porcaria que está aí comete erros. Isso, isso é que dói na gente, entendeu? O cara votar e se arrepender que votou errado, tudo bem, a gente vai entender isso, mas não. Pessoas que ratificam que apoiam o ódio, ratificam que apoiam o negacionismo. Ele não deu uma palavra, Bernardo, a esses 170 mil famílias, ele não deu uma palavra de solidariedade, porque esse sentimento não passa por ele, rapaz. Ele é o anjo da morte que está pairando sobre o nosso Brasil. Com certeza. Vou passar a palavra, Leonardo, peraí. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui defendendo um sindipetro do Rio de Janeiro forte, representativo, plural, democrático, responsável e de luta, aonde os trabalhadores do Brasil e do mundo que vêm sofrendo ataques duríssimos, duríssimos aos direitos trabalhistas, aos salários, às estatais, aos serviços públicos, à previdência, aos planos de saúde, mas não faltam exemplos de duros enfrentamentos e da resistência dos povos, sejam nas mobilizações dos Estados Unidos ou no Chile, seja na própria greve de petroleira que aconteceu em fevereiro. Leonardo, logo depois de você, então, eu queria ouvir o nosso ativista diretor Roberto Santos, ok? Ok. Como o Furtado relatou, essa é a seleção lá de Manguinhos, olha o goleiro aí, era novinho, tudo bem, essa era a seleção da retinaria, nós disputamos lá, torneio de peladas e aí, na final, eu defendi dois pênaltis na final, então, o Furtado, a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra, né? Masta a cobra, mostra. E aquele frango que foi embolido, não fala. Aquele frango que foi embolido, não fala, né? Isso aí não fala. Aquele frango gato não fala nada. Não, não, não. É isso aí. Roberto Santos, as peças estão no tabuleiro. e o Sindipetro RJ e a Federação Nacional dos Petroleiros têm um papel importante a cumprir nesse jogo. A gestão atual, Roberto, precisou lidar com diversos desafios, desde a nossa posse, frente a um sindicato em profunda crise financeira e administrativa, intensificando com o fim do imposto sindical, fruto da contra-reforma trabalhista e em meio à necessidade de luta contra os diversos ataques dessa mesma reforma que demandam recursos financeiros. A gestão conseguiu equilibrar as contas, tomou medidas duras, eu diria duríssimas, mas que conseguiu garantir a sobrevivência e a manutenção do sindicato. Reorganizou o jurídico, o que permitiu ao sindicato obter diversas ações em defesa dos petroleiros, da qual destaca-se a ação do sindicato RJ barra FMP, que impediu a redução salarial em plena pandemia. Uma sensível melhoria também da comunicação, aconteceu, não é ainda o ideal, mas aconteceu. Uma reestruturação das suas mídias, que ainda carece muito. Uma maior qualidade e frequência nas informações e produção de boletins mensais para os aposentados. Então, considerando essa temática aí, nós partimos para a unidade para lutar. Então, Leonardo, logo em seguida, vou passar a palavra para o nosso diretor Roberto Santos e depois Furtado e Bernardo também. Até para criar polêmica mesmo, a reforma trabalhista, já que tirou a força dos sindicatos, principalmente no que danja o imposto sindical, que é um dia de trabalho no mês de março, uma proposta, de repente, eu sei que é viável, porque o cidadão tem o direito de fazer e cumprir o seu direito de cidadão, fazer uma proposta pelo sindicato, mas de repente não levantar pelo sindicato, levantar pela própria categoria de base, fazer um abaixo assinado, eu proponho que a Petrobras ou a refinaria de manguinhas ou as empresas que são filiadas ao sindicato, as bases dessas empresas filiadas... É, base territorial, de descontar no meu salário um dia de trabalho no mês de março para direcionar para o sindicato, isso baseado porque é uma forma de enfrentamento, se o governo quer diminuir a força dos sindicatos, então nós devemos por nós mesmos promover forma de combate e resistência à retirada do imposto sindical. Então, é uma forma de a gente levantar isso aí. A gente vai para o senhor, eu quero que desconte do meu salário um dia de trabalho, eu quero. legal, né? Ninguém pode negar, não pode negar. Eu posso colocar, Lalo, todos nós sabemos, eu posso colocar lá, descontar do meu salário uma parte para o CEP, para o Clube de Empregados da Petrobras, para a AMBEP, né? Então, se eu posso fazer, se eu posso fazer também para o sindicato. Então, uma baixa assinada e, de repente, para a gente não levar, diretamente pelo sindicato, uma da base, partindo da base, olha, tem aqui uma baixa assinada, nós queremos instrumentalizar os sindicatos. Então, quero que desconte, aí o cara vai assinar lá a ficha dele, ou a assinatura, colocar lá o registro dele, né? E pronto! E aí, desconta! A empresa não pode falar, não, não vou descontar, não, vai sim, vai sim. É um ato espontâneo, né? Exatamente, e aí é um ato espontâneo, e eu já, eu não sou diretor, tá? Eu, enquanto base, eu já levanto essa proposta para entregar, encaminhar para o sindicato, tá? Pela base, e não pelo sindicato, porque, de repente, vai falar, o sindicato está ali gerando em causa própria. Não, não, não é a base que quer, a base que é um sindicato forte, um sindicato forte com grana, eu vou repetir aqui, nunca vai existir um sindicato forte se a base não for forte, só tem sindicato forte com a base forte. Roberto Santos, o que você vai falar? E pegando esse gancho aí, pegando o gancho aí anterior do negócio do imposto sindical, uma base forte e um sindicato forte, com a base forte, tem que ter grana. Você entra com uma ação lá no ACTF e é grana. Claro. Então, você vai ver lá, os empresários estão sustentando lá, né? E dinheiro, também dinheiro público. O SESI, SENAI, SESC e por aí vai. E aí, quer dizer que o sindicato não pode, né? O sindicato não pode ser mantido pelos trabalhadores. Vamos passar a palavra agora para o RS. Valeu? RS, como você é a palavra aí? E eu quero saber se tem que ter unidade para lutar ou não. Que pergunta, hein, Ivan? Assim, só para iniciar, para pegar um gancho lá atrás, daqui a pouco vocês vão me levantando aqui, eu vou pegar minha medalha lá da Copa Sim de Petro, que vocês mostraram a foto aí de futebol. Eu tenho minha medalha também, que o time lá da Ilha d'Água foi campeão ano passado. Eu fiquei no banco o campeonato inteiro, quando eu entrei perdi gol, mas eu fui campeão também. Então, medalha está aqui em casa. Mas, só assim, queria só... para o Roberto Ribeiro. Eu queria só dar um pitaco sobre a questão do imposto sindical, que assim, até é bom a gente lembrar um pouco, não foi nem com o Bolsonaro, foi com o Temer ainda, que o Bolsonaro, ele é tão ruim que às vezes a gente fica até com saudade do Temer, mas lembrando que assim, foi ainda no Temer a questão do imposto sindical e eu lembro muito bem que foi na época da greve dos caminhoneiros que estava se discutindo isso e a gente ia fazer uma greve forte, juntando com os caminhoneiros, os petroleiros, a gente ia fazer uma greve forte. E aí, o que o Temer fez, malandro? Ele chamou as centrais e falou assim, não, não faz greve não, que esse imposto sindical estão querendo tirar, mas eu vou botar aqui com medida provisória e depois passa, a gente volta, vai ficar imposto sindical. E aí, o que as centrais fizeram? Recuaram, não sei se vocês vão lembrar disso, as centrais recuaram, foi lá em, não lembro o ano, e aí depois o Temer deu a rasteira também, porque tirou o imposto sindical, então falou que ia manter, a gente não fez greve e tirou. Mas só um pitágrafo do imposto sindical, eu, assim, é claro que o imposto sindical ele tira muita força do sindicato, o que que é força sindical é dinheiro mesmo, assim, não vamos ser inocentes, dinheiro faz muita força, só que eu, eu olho um lado bom nisso daí, na queda do, na retirada do imposto sindical, os sindicatos agora são obrigados a correr atrás da base, porque, por exemplo, a minha esposa, ela é fono, o sindicato da fono, ela nem sabe o que faz, entendeu? E o que que aconteceu com o imposto sindical? O dinheiro pingava lá todo ano, então o sindicato não precisava ir para a base. Então, o que que eu imaginei na época do imposto sindical? Pô, vai sair o imposto sindical, mas os sindicatos agora vão correr atrás da base. Só que também não estão correndo, eu não entendi o que está acontecendo, não sei o que que está bancando aí nos sindicatos, porque, por exemplo, o sindicato da minha esposa não tem associado. Por exemplo, o sindicato da minha esposa tem uma base forte de associados. e olha o furtado aí com a medalha dele. Tem sindicato que não tem associado, entendeu? Então, como é que esses sindicatos estão... A minha esposa trouxe aqui, a minha também, olha. É isso aí, é isso aí. Eu também tenho vários troféus e medalhas. Eu fui tricampeão de tênis de mesa. Ah, legal. E aí, deixa eu só... Isso não vou ficar falando aqui a tarde inteira. Mas, o que que eu achei justamente com a queda do imposto sindical? O imposto sindicato vão começar a correr atrás da base. E olhando para o Sindicato e o P3J, foi o que o Sindicato e o P3J fez. O imposto sindical caiu mais ou menos na época que a gente assumiu, né, o Ivan Enfurtado, essa chapa. Então, a gente assumiu. A gente tinha uma receita de X. Caiu pela metade, foi para X sobre 2, uma receita. Então, como o Ivan falou, a gente teve que demitir gente, galera. Sindicato demitindo gente. Mas, assim, foi necessário. E 2017 foi um ano muito complicado para a gente. Mas, hoje, eu acho o Sindicato, eu não sei, eu não estava nas gestões anteriores, mas acredito que a gente está mais forte hoje do que estávamos nas gestões anteriores. A gente conseguiu aumentar a arrecadação com novas filiações. Eu acho que o nosso quadro, se eu não me engano, dobrou de filiação. Fomos correndo na base, dobrou. Então, assim, hoje a gente tem uma base forte e aí é legal meio que ter um associado lá no sindicato, não é só o dinheiro do imposto sindical, acho que isso traz muita força também. E aí, um ponto importante também, enfim, falou-se da contribuição. Hoje ainda é possível fazer a contribuição via imposto sindical, entre aspas. Lá na Petrobras tem essa opção de fazer. e muita gente faz, inclusive. Só que isso daí tem, eu vejo com o outro lado também. Essa contribuição que o cara paga lá, sei lá, que dá 100 reais. Esse 100 reais não vai para o sindicato, não. Tem uma farpela que vai para o governo, tem uma farpela que vai para as centrais, tem uma farpela que vai para o FAT. Então, assim, o que a gente acha legal? A gente até está com uma campanha legal de solidariedade que o sindicato está botando uma grana violenta na campanha de solidariedade só que no sindicato sozinho não faz. Então, o que a gente está fazendo? A gente está chamando os associados também a contribuir. Eu já, vários meses aí, já pingamos a grana lá. Então, acho que é isso. O sindicato fazer ações de, assim, também não é ficar tirando dinheiro toda hora do associado, não é isso. Mas, por exemplo, a gente está vislumbrando a criação de um fundo de greve, que é algo que a gente vai lançar daqui a pouco. Então, associados, um diazinho, desconde um dia de salário. Acho que essas ações aí, e fora do imposto sindical, direto do associado para o sindicato, de repente, pode ficar bem legal. E acabou que eu não respondi a tua pergunta, Ivan. Eu fugi totalmente do assunto, mas, enfim. Bom, Roberto, exatamente isso. Fazer uma campanha e não é dividir dinheiro com o governo, não. É só para o sindicato. É específico para o sindicato. É bom lembrar que nós sempre fomos contra o imposto sindical. Os nossos associados. Por quê? Nós somos contra a qualquer imposição, inclusive essa. O Roberto Santos está vivendo alguns momentos, agora, de contrariar algumas imposições. Eu estou acompanhando, eu estou acompanhando ele direitinho, de perto, entendeu? E ele tem toda razão em não admitir algumas imposições, porque ainda é conversando que se entende. Mas isso, depois que nós ganharmos a eleição, a gente vai ter que harmonizar bastante coisa. Tu está achando que eu estou... Tu está achando que eu estou te acompanhando, cara? Te acompanho, rapaz. Você é um cara incrível, rapaz. Você tem muitos méritos, muitas virtudes, muitas virtudes, entendeu? Então, então... Inclusive, algumas confederações que só tinha, só deixiam lá em Brasília, elas só sobreviviam do imposto sindical, não faziam nada. Uma delegada, uma delegada toda, só vivia de imposto sindical. Entendeu? O nosso sindicato, os nossos associados, que solicitavam a devolução do imposto sindical, nós devolvíamos. Isso tem que ficar... Tem que deixar registrado aqui na internet. Nós devolvíamos ao associado que queria de volta o imposto sindical, porque eles sabiam que nós sempre fomos contra, entendeu? Mas, Roberto, tem que ter unidade para lutar ou não? Foi a pergunta que tu fez, eu fugi. Tem que ter, unidade tem que ter. se você quiser responder, de repente... Não, eu vou responder, eu vou responder sim, é porque eu esqueci, eu viajei, eu fui lá atrás em vários assuntos e viajei e esqueci. Mas essa questão, unidade para lutar é fundamental, mas eu vou ser bem sincero, que acho que aqui eu não estou muito como sindicato, eu estou mais como... Porque lá nas lágrimas do sindicato, eu tento manter um pouco a instituição, o sindicato, os meus posicionamentos mais pessoais, eu meio que reservo para mim, mas aqui acho que estou meio liberado, se não tiver também, já era. Liberou geral. Mas vamos lá, com essa direção da FUP hoje, que está aí, eu não vislumbro nada, não vislumbro nada, inclusive lá na base, quando eu falo para os caras, eu falo assim, se vocês me verem abraçado com aqueles caras da FUP, chamando para a unidade, não sei o que, fazer um greve de fome lá no Ediz, não sei o que, desconfia de mim que eu virei safado, eu falo isso para os caras lá. Então, assim, com esses caras que estão hoje, não dá. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui, que é a nossa tarefa diária, que inclusive, deixou até fazer a propaganda, hoje à noite vai ter a live do Sindicato P3J lá no canal do YouTube, e qual a ideia nossa dessas lives, né? Eu não vou estar na live, eu fico sempre nos bastidores ali, né? Qual a ideia nossa? Organizar a nossa greve geral petroleira, que eu acho que é urgente. E a gente está vendo a situação das refinarias aí, estão na reta. Inclusive, não sei se quem acompanhou a minuta de PLR da Petrobras, ela já deixa bem claro, não, as refinarias que foram vendidas também vão ganhar. Pô, como assim a refinaria que vai ser vendida? Não pode ser vendida, então, assim, já está tudo errado. Está admitindo a venda. Já está admitindo. Então, assim, é urgente a nossa greve nacional petroleira. E o que a gente está fazendo aqui pelo RJ, pelo menos, e aí tentando empurrar na FNP, para a FNP também. Acho que a FNP tem que assumir o protagonismo, acho que a FNP fica muito a reboca da FUP, não precisa. A gente tem base para caramba, plataforma para caramba, refinaria para caramba, para que ficar a reboca da FUP? Eu acho que tem que ser o contrário, como foi em 2015. A gente iniciar o movimento de greve e arrastar as bases da FUP. Eu acho que é possível. E nessas lives a gente vem tentando isso. A gente é um especial das refinarias, então a gente tenta trazer o pessoal de todas as refinarias do Brasil, pessoal da Bahia, já teve pessoal da Bahia, pessoal de Minas, pessoal do Sul, Santa Catarina. Teve o cara, o Wagner, lá do Ceará também. Gente do Brasil inteiro. E qual a ideia? A gente precisa se juntar. E eu falo isso até como dirente sindical, bem sincero. A gente não tem que ficar esperando a direção sindical dizer o que vai fazer. Os trabalhadores têm que chegar e, não, eu quero fazer greve agora, vamos fazer. Então, o que eu tento, eu pessoalmente, o Sindicato P3J nessas lives é isso, tentar organizar, o Ivan falou da unidade, para a gente lutar. Essa unidade tem que partir de baixo, entendeu? Das bases ali da FUP, que vê aquela direção que é pelega, que não quer greve, não sei, que está visando 2022, que está visando a eleição, a base fala assim, ô direção, eu quero lutar, vamos para a greve. E aí a gente fazia a grande unidade para fazer uma greve forte para defender as refinarias. E a Transpeta também, que eu sou Transpeta, a Transpeta está na reta também. Então, nessa frase do nosso manifesto, que está lá, unidade para lutar, faltou, acrescentar, unidade para lutar, lutar pela base, não é isso? Faltou essa frase, não é? Por baixo. Ô, Leonardo, só assim, pegando o gancho do Roberto Santos aqui, vou falar para o Furtado agora e para o Bernardo uma informação que me deixou revoltado, cara. Nós estamos, nós estamos procurando o último acordo de manguinhos para passar uma informação e estamos com dificuldade. Aí, na internet, eu mandei buscar o acordo coletivo de manguinhos. Fiquei pasmo, pasmo, o acordo coletivo de manguinho está no site da FUP, como uma conquista, Furtado, uma conquista da FUP, aqueles cinco anos que nós lutamos para caramba, que nós conseguimos reativar o acordo coletivo de trabalho de manguinhos, ele está, ele está no site da FUP. Agora, pasme, onde é que está a falsidade de qualidade e a falsidade biológica? Eles começam lá, naquele início, o Sindipetro, o Sindipetro, o RJ, é a Federação Única dos Petroleiros. Olha só, é lá no meio da FUP de novo. E quem é que assina o documento? assina a refinaria de manguinhos e a FUP. Olha, olha a cara de pau, rapaz. Olha a cara de pau desses caras. Não, não movimentaram uma palha, uma palha nesse processo de manguinhos. Uma palha. Nem, para ir lá, como solidariedade, eles apareceram. Furtado, está no site deles, cara, como a conquista deles, e eles assinando. Quem assina, sou eu, o Furtado e o Clayton. Quem está assinando lá são eles, pô. Quer dizer, isso, cara, isso só faz enfraquecer. Eles poderiam colocar lá, não tem dúvida nenhuma, a conquista da categoria, enquanto categoria, pegar o acordo coletivo de manguinhos e colocar no site dele, legal, mas colocar o original, pô. Colocar o original, que está eu, Furtado, Sindipeta, RJ. Nós não colocamos lá FNP, nós só deixamos Sindipeta, RJ, e eles fizeram questão de colocar como uma conquista deles. Eu vou pedir ao Igor para saber se tem como entrar com a ação contra eles, cara, para, de danos morais, realmente, de falsidade ideológica, falsidade de qualidade, entendeu? Porque é... Tem que dar o print, Ivan, senão eles tiram do site também. Se tirar, melhor ainda, cara. Eu já peguei o arquivo, está comigo. Você acha que não, pô. Está lá em PDF, eu já converti, inclusive, para Word, entendeu? Está na nossa mão, cara, está na nossa mão. Mandar para o nosso jurídico e falar, mete neles, cara, mas mete com areia, entendeu? Porque com isso é sacanagem, cara. Tem que fazer um negócio sério, rapaz. Um tem que respeitar o outro, cara. A gente pode ter divergências à vontade. Podemos ter divergências à vontade e à divergência faz parte do processo democrático. Não pode ter desrespeito, cara. Até desrespeitou o nosso trabalho. Teve acampamento em Manguinhos, teve... Cara, foi, paralisamos o trânsito na Avenida Brasil, nós fizemos o cacete lá para recuperar o acordo coletivo. Aí o mérito vai para eles. Entendeu? É um absurdo. Você pediu a palavra, Leonardo. Pode falar comentários de portado e depois de penar também um pouco cedo. Ivan, depois você me manda, depois você me envia esse documento aí. Mas só para falar para o Roberto Santos que você tem que apartar uma briga, então você vai ter que apartar essa briga. Porque eu fui diretor do CIDPETO, hoje eu não sou, do CIDPETO RJ três vezes e duas vezes no Rio Grande do Sul pela FUP. As pessoas erram, Roberto. As pessoas erram. Você não pode compartilhar uma coisa negativa para uma instituição. Porque eu posso falar também que o AFUP, a FNP, também não presta por causa de uma ou duas pessoas. Não é por aí. Vocês mesmos tiveram racha, o próprio professor Ivan sabe disso. Então, eu vou citar aqui um exemplo, infelizmente, eu tenho que citar. o Boulos, o Boulos que começou a queda da Dilma. Então, as pessoas erram? Erram. Ele chegou lá e foi ele que começou o impeachment da Dilma por causa de 20 centavos. Ou vocês não sabem disso? Ou vocês não sabem, por exemplo, que a Manuela Dávila, junto com o PT e o PCdoB, eles votaram a favor da destruição do meio ambiente. O código de reclorestamento, o código florestal, que é uma coisa perniciosa para o meio ambiente, foi aprovada pelo PT, pelo PCdoB. O PSOL, o único partido que não ficou dividido foi o PV. Eu estou citando o exemplo para você ver como é que as pessoas erram. Partidos erraram também. Nesse, por exemplo, que eu estou citando o código florestal, a indicação do PT foi sim, aprovar. o PDT ficou 50%, o PSOL ficou 50%, o PSDB totalmente a favor, mas o PT totalmente sim, o PCdoB totalmente sim. Ah, não, o PT não, o PT foi dividido também. Alguns parlamentares não vão votar com partido. Então, as pessoas erram. Então, eu sinto muito. E aí, eu gostaria de ver, eu acompanho, eu não vi nada sobre Mandins no site. Inclusive, eu estava vendo lá no site da FUP, por exemplo, elogiando o CIDPTRJ, o CIDPTRJ pelo, por várias campanhas que fizeram a favor do Petróleo é Nosso, tudo. Então, eu elogiando, inclusive. Eu não vi nada disso. Então, por favor, me mande, porque eu acho isso primeiro. Eu não estou dizendo que seja, não vou entrar no médico se é fato ou não, se está assinado, isso é grave, isso tem que ser apresentado. Quando eu falo, quando eu falo assinado, você generaliza, quando eu falo assinado, é o nome da instituição que está subscrevendo o documento. Não pode? Não faz parte do CIDPTR? Entra aí, entra no CIDPTRJ agora, entra no CIDPTRJ agora e pega lá o acordo coletivo de Manguinhos, para você ver. Furtado, o que você faz disso, Furtado? Eu fui lá, eu não achei. Ah, pô. Eu acho com você, daqui a pouco. Daqui a pouco eu te mando o link. Tá, ok. Fala aí, Furtado. Olha só, é lamentável, né, Bernardo? Leonardo, é lamentável que se isso venha a acontecer do que o Ivan está falando. Extremamente lamentável. A gente está falando, Leonardo, dos cinco anos que a refinaria ficou sem acordo coletivo. Não foi aquele lance lá que nós, inclusive você, ficou aí durante um ano, um mês, exposto a todas as intempédias da refinaria e que naquela oportunidade a gente estava lutando, se não me falha a memória, era para um plano de saúde. Se lembra, depois fizemos uma passeata para aposentar a empresa, o próprio Bernardo sabe disso, era uma coisa diferenciada. Agora, Leonardo, se isso que o Ivan está falando corresponde a dizer que está publicado, é complicado porque é o acordo coletivo que ficou seis anos sem a refinaria, sem acordo coletivo. E especificamente o sindicato ficava lá todas as quarta-feira de meio-dia a uma hora da tarde. Aí o pessoal passava, chamava a gente de uma série de coisas. E nós fizemos essa cobrança, conseguimos avançar nesse questionamento, nessa luta, mas foi o Sindipetro Rio de Janeiro, Sindipetro de Janeiro. E como o próprio companheiro mantemos divergência, lógico, evidente, não foi uma participação maciça, mas houve a presença assim do sindicato, houve a presença maciça do sindicato, porque todas as quarta-feiras se não dava... E o próprio Bernardo... E o companheiro Bernardo é uma prova disso aí. O companheiro Bernardo esteve várias e várias vezes, várias e várias vezes, lá, a gente ficava falando lá, sozinho, já diziam até, inclusive, que a gente falava faz barata, mosquito e... e rato por aí passava. E os gatos... E até uns cachorros ficavam lá escutando a gente. Mas nós ficamos durante cinco anos. E se isso vier a acontecer... Portanto, permite uma parte. Eu botei lá no chat, botei lá no chat o link. Não satisfeitos, eu entrei lá no... www.fup.org.br barra downloads barra ACT de Manguinhos 99 e assim em 2000 PDF. Acordo Coletivo de Trabalho de Manguinhos 1999-2000. Acordo Coletivo de Trabalho entre si fazem, de um lado, a refinaria de petróleo de Manguinhos SA, Doravante denominada Empresa e, de outro, o Sindicato dos Petroleiros na Indústria do Petróleo no Estado do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ. Doravante denominado Sindicato. Este último devidamente autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Empregados encerrada em 8 de julho de 1999 e a Federação Única dos Petroleiros, FUP, tendo em vista a conclusão dos processos de negociação coletiva relativo à data base de março de 1999. Empresa Acordante, Refinaria de Petróleo de Manguinhos SA, Sociedade Anônima, com sede na Vida Brasil, 3.141, Benfica e Rio de Janeiro. Entidades sindicais Acordante, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato RJ, Entidade Sindical de Primeiro Grau, Sediada nesta cidade da Vida Presidente Vargas, 502, olha só, Sediada, Sediada nesta cidade, na Vida Presidente Vargas, 502, 20º andar, 20º andar, Sindicato RJ, Sediado na Vida Presidente Vargas, 502, 20º andar. Vocês sabem quem é que está na Vida Presidente Vargas, 502, 20º andar? Vocês devem saber. Agora, isso é a entidade sindical. Embaixo vem Federação Única dos Petroleiros, FUP, entidade sindical de segundo grau, sediada nesta cidade, na Avenida Presidente Vargas, 502, sala, 1103, centro do Rio de Janeiro. Porra, meu irmão. Isso não é preço, cara. O Ivan, o Ivan, o Ivan, o Ivan, o Ivan, me desculpa, me desculpa. 1999, quem era a direção do Sindicato RJ? Quem tratou, quem tratou, quem tratou do acordo coletivo da Refinaria de Manguinhos foi o Sindicato RJ. Da FUP. Da FUP. Da FUP. Não tem FUP. Não tem ninguém. Foi o Sindicato RJ. Da FUP. Que FUP. Qual o endereço do Sindicato RJ que está aí, Leonardo? Não sei se eu ainda... Não sei se eu ainda... Não sei se eu ainda... Não é por isso, não. Não, aí não, aí não, aí não. Não, aí não. Está cheio de inverdade. Eu não estou falando que é mentira, não. Está cheio de inverdade. Nosso endereço, a nossa sede é a Avenida Passos 34. Não é no endereço da FUP, cara, 20º andar, da Presidente Vargas? Será que eles não sabem aonde é a sede do FUP, perto da Rizona? Eles não sabem onde é a sede? A FUP participou da negociação. Quando está lá na Petrobras, qual o... Não, aonde é? São as minerações. Não, 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 aí não. Aí é também. Não, não, quando está lá... Aonde fica? Só um instantinho, quando vai lá, vai assinar o acordo, assina lá, a FUP, assina a FUP, não, para a FUP, não, 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 está errado. É o infusado, as minhas, são infusados, rapaz. Quem assina, quem assina, foi eu, junto, sabe, na época, se não era o Clayton, era o Hugo, Hugo, Hugo Fagundes, quem assina, são os nossos, é só pegar no Ministério do Trabalho e o Emprego, tu vai ver quem é que assina. Não tem FUP nenhuma, cara, eles estão se apropriando, eles estão se apropriando da nossa luta, rapaz. Agora, ao vivo e a coisa está aqui registrado, a sede do Sindicato do Sindicato do Sindicato do RGJ, não é na vigésima andar da Avenida Presidente de Vargas, a sede do Sindicato do RGJ, para informar para eles, mandar um telegram para eles, no telex, no e-mail, dizendo que a sede do Sindicato do Sindicato do RGJ, é na Avenida Passos 34, cara, quer dizer, eles são profissionais, Leonardo, desculpa que essa é a colinha, mas eles são profissionais de inverdade, cara, eles são profissionais, eles saem fazer isso muito bem, não é verdade, não é verdade, são inverdade, entendeu? Oi, Ivan, deixa eu dar uma palavrinha aí rapidinho? Claro, está aí no chat, está registrado aí no chat. Tá, só para, eu não sei, assim, em 99, eu nem sonhava em, em estar no movimento sindical, 99 era até os, 99, 2000, eu lembro dos timaços do Vasco, que me iludiram quando criança, inclusive, né, mas, enfim, essa, essa confusão aí do endereço, Ivan, eu não sei, estou dando um pitaco aqui, porque, tal, eu soube de uma história que, que o Sindipetro RJ, hoje, ele tem uma sede lá na Príncipe Barra, 7º andar, só que ele era em outro andar, eu não sei se, se era nesse 20º, e houve uma troca, teve um treco desse, então, como o documento é antigo, eu não sei se pode ser isso daí, entendeu? O nosso andar ficava no meio, os sindipetros, os sindipetros bancários, eles tinham lá dois andares, e a gente ficava no meio, então, houve um entendimento, eles ficavam no 7º andar, e a gente ficava no meio deles lá, no meio deles, então, houve um entendimento, e aí, o Sindipetro assumiu o 7º andar, e eles pegaram lá o 10º andar, entendeu? Quer dizer, então, não tem, não tem nenhum mistério não, cara, isso aí é, foi uma coisa de cavaleiro natural, o que tem de errado na coisa? Entidades, só um instantinho, peraí, deixa eu completar o raciocínio, entidades acordantes, primeiro, sindipetro RJ, segundo, FUP, participou da negociação, lá embaixo, quem assina? Sindipetro RJ, FUP, qual é o erro? Então, é o seguinte, não apareça com assinatura da FNP, porque eu vou fazer questionamento, olha, a FNP não pode assinar, não pode, pode assinar sim, é a federação, cara, deixa o documento, o documento é real, tu vai questionar o documento é real, irmão? por favor, aí não, aí não, aí é demais, aí é demais, não, é demais, nós somos demais, nós somos demais, entendeu? A FUP participou intensamente, a FUP fez um trabalho fantástico, indireço que está ali, eu quero dizer isso aí, que o Igor vai conseguir fazer uma ação, para mexer neles, cara, não é da FUP, que está ali, é do Sindipetro RJ, porque era acordante mãe, a FUP estava ali para acompanhar, e acordante mãe, a FUP não acompanhou nada, não acompanhou nada, não acompanhou nada, se ela era mãe, nós éramos órfãos, cara, se ela era mãe, nós éramos órfãos, cara, entendeu? Nós ficamos órfãos, se ela era mãe, ficamos órfãos, entendeu? Porque não participava de nada, cara, ela só recebia o repasse, somente isso. Não, não, Assembleia Geral Extraordinária, foi votada pela base de Mangui, você tem que respeitar a base. Eu, eu só faço isso, 24 horas que eu via, eu só faço isso, aprovou aquilo ali, encaminhou para o sindicato, nós aprovamos, agora é com você, o Sindipetro chamou a FUP, participou da reunião, as entidades acordantes. Olha, Leonardo, você está viajando na Malmese, cara, você está viajando na Malmese, não aconteceu nada disso, cara, não aconteceu nada, você está furtado, você está furtado a corda aí, furtado a corda, nós chamamos a FUP uma vez, senhor? furtado, fala aí, foi lá fazer gol, foi lá, foi lá para o campo fazer gol, furtado, foi lá no campo da América, foi lá para o estado, furtado, furtado, desculpe, desculpe aí, é que nós estamos com problema, alô, alô, a gente está com problema aí aqui na família, tocou o telefone, eu tive que atender aqui, porque a gente está com problema da família, aí para saber o que é que eu acho, e a empresa está com problema. Agora, olha só, Leonardo, 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 especificamente, a gente sabe que, tem toda uma divergência com a gente, com a PUP, lógico, é evidente, eu não vou entrar nesse método de defender, e de condenar, só a gente está vendo a luz da razão, né? Agora, pelo que a gente está vendo aí, naquele momento, quem estava muito envolvido era o Sindipeto, Rio de Janeiro, companheiro, e aí, a gente, o que a gente vai fazer? vai fazer com que o nosso jurídico veja a luz da razão, isso aí, né? Mas se for o caso, eu tenho a acimação, né? Porque... A gente pede a companhia, o portador, eu estarei naquela, eu estarei na assinatura, eu estarei na assinatura, só que eu saí em 98. Eu saí em 98. Não, tudo bem. Tá, então, a gente vai ver isso aí, o Igor, o próprio companheiro Ivan falou, ele vai ver isso aí, o que é, o que é, que é, o que consta ali, para a gente entrar com a ação, porque eu me lembro, e aí, eu me lembro, meu Leonardo, eu me lembro que nós nunca tivemos apoio da CUP, nunca tivemos apoio da CUP, nos nossos movimentos, principalmente, principalmente na refinaíde de petróleo de Manguinho, e nós temos exemplos disso aí. Nós nunca tivemos a coisa, o que foi sempre, sempre que houve, foi a participação dos trabalhadores através do CIDPETRO. isso, nós nunca, nós nunca, inclusive, o termo de divergência, inclusive, o termo de divergência com a CUP, abrimos o nosso microfone, mas eles não apareciam lá, quando o Márcio precisava, e foi nesse lance, os cinco anos, dos cinco anos, que nós ficamos sem acordo coletivo, só ficou o CIDPETRO, Rio de Janeiro, naquela luta, o companheiro Ivan, o companheiro Celso, o companheiro, o companheiro Chop, o companheiro Bernardo, todos nós íamos para lá, todas as quarta-feiras, ficávamos lá uma hora, falando com os trabalhadores, e nós nunca tivemos, e nós nunca tivemos, esse acordo, não, não. Então, isso que o companheiro Ivan está falando, isso que o companheiro Ivan está falando, isso tem que ser visto na razão da lei, porra, vamos ver o que é que podemos fazer, para ser questionado. Você sabe que eu filmo tudo, nós temos os vídeos, todos os vídeos de reunião Nossos e Manguinhos, nós temos os vídeos de passeata Nossos e Manguinhos, nós temos os vídeos das assembleias Nossas e Manguinhos, ô Leonardo, eu filmo tudo, está tudo registrado, beleza, então, não dá para admitir, não dá para admitir, não dá para admitir, o público nessa luta não dá para admitir, é tudo filmado, quando o CIDPPRJ era afiliado à FUP, a FUP estava lá, era eu, era o Odilon, era... Mas aí é outra época. Não, 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 só um pouquinho, eu respeito a história, ô Leonardo, eu respeito, eu respeito, a história da FUP, eu respeito plenamente, a história, mas de um FUP para cá, mudou radicalmente. Só um santi, o Tardo fala assim, a FUP nunca esteve lá, mentira, eu era da FUP, eu estava diariamente lá. Não, mas é outra época, outra época. Outra época. Escuta, escuta, a FUP não poderia participar. você não pode dizer que é mentira, porque são épocas passadas, Leonardo, são épocas passadas. Eu não vou descozar de você, também não vou chamar você de mentiroso, de momento algum. Mas, o que a gente está falando é participação ultimamente, não é da sua época, a sua época é diferente, é outra coisa. Inclusive, na sua época, nós tínhamos divergências. Quando eu, quando, o quanto está falando aí, os diretores, eram da FNB, não era da FUP, e a FUP não vai participar de uma reunião de sindicato que é afiliada à FNB. Não, mas isso aqui é recente. Mas vocês queriam da FNB que a FUP estivesse presente? Ah, bom, então vamos mudar tudo. Não, não, não é nada disso, não é nada disso. Eu estava falando por época, por época, Leonardo, acho que você está misturando as sintonias. Nós estamos falando por época, por época, são diferentes, nossa participação, e você sabe disso, você sabe disso. Não é da FUP, portanto, é parte da FNB, a FUP não vai ficar presente com o problema, cara. Vamos lá, então. É lógico. Olha só, dentro do tema Unidade para Lutar, e agora acrescentando as palavras do Roberto Santos, Unidade para Lutar, pela base, pela base, essa gestão agora do SINIPETRJ, na qual eu faço parte, Roberto Santos faz parte, FURTADO faz parte, e Bernardo faz parte, essa gestão mostrou consciência da importância da unidade, da categoria, com chamados à mesa única nas negociações de ACT e um comando unificado de greve, sem nunca virar as costas para os trabalhadores e nem puxar o tapete nos momentos chaves de enfrentamento. Esse é o ponto um. O ponto dois, é preciso, é preciso, neste período, nesse próximo período, ter um perfil ainda mais agregador, sempre em diálogo com a base e os movimentos sociais, pois esta é a forma como vamos conseguir ser mais efetivos na luta contra esse governo e sua política de ataques e privatização. Agora, eu pergunto para o nosso companheiro aí, não, Arber Santos não, que ele está meio nervoso, mas para o FURTADO o seguinte. FURTADO, a capacidade para enfrentar novos cenários. Olha só, a nossa gestão, ela mostrou a capacidade para enfrentar novos cenários, depois daquela, essa mesma pergunta vai para o Roberto e vai para o Bernardo. Não sei porquê que o Leonardo saiu da sala, não sei porquê. Eu acho que ele está, para ele, não está se sentindo bem, até porque a esposa dele vai estar dando água para ele, porque o Leonardo fica, ele fica muito emocionado, mas tudo bem, né? Eu também estou emocionado, estou com um copo d'água também. Eu também estou emocionado pelo título que eu ganhei aqui, eu não sou igual o Roberto não, que inventa história, está aqui, estou aqui, eu ganhei, está aqui. Essa taça ele pegou lá do América, Ivan, era a única que tinha lá no América. Pelo menos está aqui, está aqui. Olha só. Coitado do América, Aquele troféu apareceu, Roberto, aquele troféuzinho do América que apareceu aí, ó. Tá bom. Aí o troféu, Bernardo. Aí apareceu, tá sempre com comida. Mas olha só, respondendo a pergunta aí do Copa Erivan, claro que nós temos toda essa estrutura, né? E já demonstramos, né? Já demonstramos, né? Não só nas nossas, não só, não só nas nossas participações em Assembleia, em nossas participações de movimento, essa diretoria que hoje está, e vindo também das outras diretorias, tiveram participação muito ativa, assim, em todos os questionamentos, principalmente em questionamento de greve, em continuamento de posicionamento. Nós tivemos uma referência, quando a gente fala, né? Que nós temos estrutura para isso, porque nós tivemos uma referência no que diz a refinaria de manguinho, que ficou cinco anos sem acordo coletivo, e nós estávamos lá todas as quarta-feiras. Isso quer dizer o quê? A pujança da luta. Isso quer dizer o quê? A participação do nosso sindicato nessa luta. Então, essa estrutura nós temos e vamos ter. O Roberto falou aqui com referência a tudo aquilo que aconteceu de demissões. A gente lamenta muito que tenham acontecido demissões, principalmente no Sindicato, mas naquela oportunidade era necessário que se fizesse aquilo, ou se fazia aquilo, e não é com demagogia que a gente está falando aqui, ou se fazia aquilo, então o sindicato simplesmente, o sindicato histórico, o sindicato de luta, teria que fechar as portas que seria o pior drama possível para os trabalhadores. Então, essa mentalidade que hoje temos da transformação do nosso sindicato está refletida. Nós temos aí agora, nós temos agora direcionado para as empresas, 33 empresas do setor petróleo, empresas privadas, não terceirizadas, empresas privadas não terceirizadas, que nós temos acordo coletivo, isso é uma conquista. Ora, evidentemente, que não houve, de repente, a participação de todos, mas houve uma sintonia para que nós conseguíssemos ter esses avanços nessas empresas. Ora, ainda precisa fazer muito trabalho, precisa, precisa fazer um trabalho para que haja a sindicalização desses trabalhadores, precisamos fazer um trabalho para que haja a comissão de base desses trabalhadores, precisamos fazer um trabalho para que esses trabalhadores das empresas privadas participem das direções do Sindicato do Rio de Janeiro. Então, isso é importante. E essa mentalidade que hoje existe no sindicato é mentalidade, sim, voltada para a conquista dos trabalhadores. Ela é voltada para que, cada vez mais, se agregue. E aí, como disse o grande poeta Sérgio Sucafú, nós temos divergência, sim, temos divergência, até divergência entre nós, mas são divergências voltadas para uma realidade. e essa realidade é a participação do nosso sindicato para que a gente consiga avançar. E a gente sempre está aqui na luta contra determinados governos. Nós não somos partidários. O nosso partido é o partido do sindicato, do sindicato. Não partidário. Não existe isso de forma alguma. Claro que todos nós temos sua afinidade com determinados partidos, mas isso não é focado para dentro do sindicato. Tem momento algum. Então, este momento, um momento diferenciado e é um momento em que cada trabalhador perceba que há sim uma luta voltada para a conquista dos seus direitos para que, cada vez mais, a gente evite o que eles estão tentando fazer na Petrobras. de novo. Nesse momento, agora, tem 101 pessoas aqui alcançadas conosco aqui, segundo o Facebook. Está certo? Então, no dia 23 de novembro, a nossa jornalista Rosa Correia tem um destaque aqui com relação às eleições. Então, a matéria da Rosa fala o seguinte, de forma inédita, as eleições serão feitas virtualmente entre os dias 30 de novembro e 17 de dezembro. Apesar de todas as mudanças impostas pelo coronavírus, que chegaram a susterir o processo eleitoral, a direção colegiada do sindicato analisou as condições e está realizando o pleito para não prolongar ainda mais o mandato que deveria ter sido encerrado em 31 de maio passado. Concordando com a comissão, com a decisão da comissão eleitoral com o compromisso de coletar o maior número de votos entre ativos e aposentados. Em Assembleia Geral Extraordinária, em 29 de outubro, então, a posição da comissão eleitoral de retomar o processo foi ratificada e o mandato foi prorrogado por mais 65 dias. Após o fim da atual extensão que terminará no dia 27. Isso está no edital de retomada de eleições do sindicato do orienio 2023. nós precisamos também registrar aqui a nossa grande preocupação em divulgar que o sindicato o Sinipeta RJ ele vem mostrando muita firmeza na defesa dos trabalhadores da ativa e dos aposentados. mas eu não quero entrar nesse mérito agora, não. Eu queria ouvir o Bernardo que está pedindo a palavra. Finalmente. Eu estava quase igual o outro aqui. Posso falar? Ri, ri. Ia fazer igualzinho o outro aí. Aberta o Santos que não deixa. Olha só. Bom, vamos lá. Vamos avançar que a hora está avançando também é a gente avançar muito nesse desdobramento da questão da eleição. Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, retrocedendo aqui um pouquinho, retroagindo um pouquinho aqui no que a gente já comentou, o Leonardo, o goleiro Leonardo, ele, quando ele fez um comentário a respeito da questão da contribuição do aposto material da categoria aos sindicatos, eu acho que ele deu, o Leonardo deu assim um chute, ele chutou um tiro de meta e ele fez um gol. Porque é vital hoje em dia para nós conclamar a categoria a estar, não só participando das atividades sindicais, como também está contribuindo com os recursos materiais sindicatos. porque o capitalismo está aí bancando a extrema-direita e a extrema-direita que é a nossa inimiga, era quem combate a atuação dos sindicatos e que tenta impedir que os sindicatos nos represente de forma adequada, assim, a bom termo. Então, acho que é muito importante o que o Leonardo falou, essa questão dos recursos financeiros financiados e sendo aportados pela categoria. Muito importante mesmo que a gente bata nessa tecla e seja que seja uma proposta de campanha nossa. E outra questão também é a questão que você perguntou ao Roberto sobre a unidade. A unidade é importante, vale a pena seguir com essa proposta? Eu penso o seguinte, a unidade é importante, mas tem que caminhar junto, desde que se caminhe junto, senão não vale a pena. Para você estar convivendo com o inimigo dentro da sua casa, um ou outro sai. Se a nossa proposta é verdadeira, se ela é fiel às bases do sindicato, a gente tem que lutar para permanecer. É o que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que é isso. Para poder continuar uma parceria que não é verdadeira, que não é recíproca, não adianta, não vale a pena. Porque o nosso sacerdócio não é o partidarismo político, não é as bandeiras de federação, o nosso sacerdócio é o trabalhador. Então, é por isso que eu falo, quando a gente entra na questão do partidarismo, a gente fica cego, a gente fica cego. Aí a gente esquece do quê? Do trabalhador. Então, eu queria inclusive reafirmar a questão da atuação do nosso sindicato nessa gestão e reafirmar a atuação do do Ivan e do furtado na nossa base de Manguinhos, eu falo enquanto trabalhador de Manguinhos, na questão da filiação do pessoal da segurança interna que estavam sujeitos a outro sindicato, estavam sendo filiados a outro tipo de representação sindical, que não era dos petroleiros. Nós conseguimos reverter isso e trazer os colegas da segurança interna para o nosso sindicato. Eu acho que naquele momento houve até uma adesão em massa de filiação do pessoal da segurança interna e foi um bom exemplo. E também dos aposentados, nas reuniões dos aposentados, o Roberto também não saiba, mas a gente estava batendo nessa tecla aí da gestão da filiação dos aposentados e nessa gestão agora, né, Furtado, na nossa atuação é que nós conseguimos estabelecer o primeiro proposta de acordo coletivo que atende a questão do aposentado, que está rolando ainda, estamos esperando aqui a resposta da empresa, a questão da pandemia atrapalhou muito, nós estamos, elaboramos uma proposta, a primeira proposta que atende ao aposentado surgiu nessa gestão agora, nunca houve esse reconhecimento e esse engajamento dos aposentados na continuidade do seu atendimento pela refinaria de manguinhos e agora está tendo e nós estamos esperando, aguardando a resposta da empresa, mas luta teve, teve o estudo, teve o entendimento e tudo isso nessa gestão, então isso tem que ser enaltecido, tem que ser enaltecido e outra coisa importante, eu acho que enquanto trabalhador da base de manguinhos também ressaltar, eu estive lá em 2005, tá Ivan, Furtado, Roberto, quando a gente, quando a refinaria teve a minha sala de fechamento, nós travamos uma luta terrível para poder manter a refinaria funcionando com os trabalhadores acampados na porta da empresa, fazendo vigília 24 horas e eu estava acidentado ainda, eu, naquela época, como eu tenho doença ocupacional, eu tenho uma prótese de fêmea com 16 parafusos, na ocasião, eu ainda estava no auxílio doença e quando eu soube, eu vi no RJTV, no jornal, a situação dos trabalhadores, eu fui para a porta da empresa, eu fui para lá, eu subi no carro de som, juntamente com o companheiro Burka, lá, os colegas, para falar sobre a questão de manguinhas, eu estava afastado pelo médico que eu tinha operado o fêmeo, eu coloquei uma prótese de fêmeo com 16 parafusos, eu tive que ir para lá com a perna inchada, com dores, fui levado pelos colegas de carona para estar lá com os colegas, tá, e eu apelei muitas vezes, é lógico, eu enalteço a luta do companheiro Leonardo, do companheiro Odilon, e outros companheiros que estavam lá da comissão de base, Jorge, outros colegas que estavam lá furtados, sim, mas houve muita negligência, ô Roberto, da FUP nessa ocasião, tá, e eu estou falando como testemunho de trabalhador que estava lá, nem deveria estar, tem foto minha lá, tem documentação minha, e eu tentei uma comunicação direta com o GAPRI, lá no Edize, consegui a resposta sozinho, tá, do GAPRI com relação à questão de Manguinhos, e a FUP não compareceu, a FUP não compareceu, e era na ocasião o sindicato que nos, a federação nos representava, então, isso é verídico, é testemunho meu com relação à FUP, e eu tenho documento, eu tenho a resposta do GAPRI, foi protocolada em papel, eles me deram, eu tirei cópia até e guardado, então, é meu testemunho, então, Ivan, Furtado e Roberto, houve negligência sim, na ocasião, houve aquela, esse boom, né, do pré-sal, houve essa, esse anúncio do pré-sal, e, o que aconteceu? na época, a Petrobras, ela investiu numa refinaria, ela contou numa refinaria fora do país para beneficiar o petróleo do pré-sal, da mesma forma também, o Roberto, a Petrobras, ela, 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 estatizou uma empresa italiana, era, Eni, Agip, e, a pessoa se tornou a Liquigás, e se tornou, era uma empresa que era, era controlada de uma subsidiária da Petrobras, e, na mesma época que Manguinho passou por esse drama todo, a Petrobras, é, é, tornou a Liquigás subsidiária, quer dizer, ela promoveu a Liquigás a subsidiária, e Manguinho ficou esquecida, a primeira refinaria privada do país, uma empresa estratégica, uma refinaria estratégica, para o município do Rio de Janeiro, um negócio totalmente lucrativo, e ficou esquecido, por falta de apelo à FUP, que não foi, documento para isso aí, eu mostro, eu tenho aqui, eu estava lá, eu participei, nem podia, mas estava lá participando, quer dizer, e o companheiro, eu tive em contato com o companheiro Moraes na época, me fechou as portas completamente, outros companheiros da FUP também, negligenciaram a luta de Manguinhos, e, para mim, infelizmente, eu, eu, tenho um grande apreço a muitos colegas da FUP, hoje em dia, aí, colegas que estão na base da Transpetro, aqui de Campos Elis, e tudo mais, mas, não dá mais para aceitar, como federação, para representar Manguinhos, a FUP não presta. E você, você chama esses caras de companheiros? não, são colegas de profissão que a gente respeita, sim, tá, do ponto de vista profissional, a questão classista, mas, não os da FUP, assim, não os que estão na FUP, mas colegas, hoje em dia, que apoiam, mas que, nós já tivemos lutas travadas junto, mas, com relação à entidade FUP, houve grande negligência com relação a Manguinhos, que houve, foi uma decepção para mim, tá, enquanto petroleiro do setor privado, e eu, eu não aconselho, eu acho que, para os colegas de Manguinhos, eu acho que é primordial, a adesão à chapa 1, e eu estou com a chapa 1, por conta desse testemunho, desse, dessa, dessa experiência traumática que eu tive com a FUP, quando o Manguinhos teve a ponta de fechar as portas, com mais de, de 900 funcionários, de 600 funcionários próprios, cerca de 900 funcionários terceirizados, que ficaram sem, sem o ganha-pão. Então, é isso que eu tenho para falar, entendeu, cara, é triste, é chato ter que, esse embate assim entre nós, como colegas petroleiros, mas, a realidade tem que ser dita, a FUP não presta, por setor privado, e é isso aí. É isso aí, é isso aí. Então, boa tarde, rumo à vitória, chapa 1, legal, sadar chapa 1, Maria Lopes, legal, tem 111 pessoas alcançadas aqui agora, Roberto Santos, eu queria ver uma avaliação tua pela primeira participação aqui nessa transmissão, tranquila, né, uma boa, entendeu, eu queria ver aí a tua avaliação, Roberto, é mais ou menos natural, entendeu, o que você ficou, você vai voltar, ou você tá com medo de participar de notícias petroleiras e outras, você tá com medo do cortado, tá com medo do Bernardo, é isso, cara? Nada, Ivan, tem medo não, eu gosto, cara, eu sinto até falta disso, porque, no programa lá, institucional, do síndico Petro RJ, a gente tem que, ser um pouco mais contido, né, assim, o programa não, não é nosso assim, né, o programa é da entidade, e aí a gente tem que segurar um pouco a onda, até teve um programa que foi engraçado, engraçado pra não dizer outra coisa, né, que a gente tava naquela de, naquela campeã do acordo coletivo, a gente, a gente tava defendendo a rejeição ainda, né, depois, enfim, a gente defendia a aceitação, foi horrível, a gente ainda tava defendendo rejeição, e aí a galera, o gabinete do ódio, que se formou lá no site do sindicato, não sei se chegou a ver, invadiu a live, começou a descer o malho em mim, só que eu, eu, eu sou malandro, entendeu, eu não, quer dizer, sou malandro, muita pretensão minha fala isso, né, mas eu, tipo assim, eu vi os comentários passando ali, e fingi que não tava lendo, entendeu, então seguiu assim, se fosse na dinâmica já desse programa, eu já teria respondido algumas coisas a eles, entendeu, no mesmo tom, mas enfim, eu achei legal, achei, achei ruim, o companheiro Renato saiu, acho que até a esposa dele tava lá, com ele, não sei se teve alguma coisinha lá com ele, lá, mas enfim, eu acho que o debate é importante, entendeu, e o que o Furtado falou, a frase do Cafu, né, da divergência, divergência tem que existir entre a gente, senão, tem que ser o mundo sem a divergência, né, isso é uma coisa muito chata, eu acho que a gente tem que aprender, no caso, a conviver, né, com a nossa divergência, por exemplo, eu, eu tenho sentimentos horríveis pela FUP, né, o Bernardo falou aqui, eu também tenho, mas, se tivesse um companheiro da FUP, eu não ia jogar todo o ódio que eu tenho no meu coração em cima dele, porque, pô, o cara, coitado, o cara pode até ser, entendeu, algum safado, enfim, mas, pô, não caberia, entendeu, fazer, mas eu iria discordar do cara, o cara iria discordar de mim e a gente segue, eu acho, eu acho que funciona assim, então, agora eu não vou fugir da pergunta, não, em relação a voltar ao programa, eu volto, só tu me chamar, é, eu participo, gostei pra caramba, achei legal esse, esse, esse tipo de, de debate, né, eu acho, acho fundamental, e, e aí, só fazer um pouco, e aí, como eu posso falar à vontade, né, no, no, no seu programa, é, eu vou, eu já vou fazer a campanha para a nossa chapa, né, claro, que assim, o Bernardo falou, realmente, a chapa 2 ali, a chapa da FUP, os caras estão até se escondendo, é feião isso, né, o cara, o cara tem que se assumir o que ele é, né, entendeu, enfim, os caras não se assumem lá, que são chapa da FUP, mas, enfim, chapa 2, sem condição, e a chapa 3, eu, eu, eu vou até, eu não gostaria de ser desrespeitoso com eles, mas eu, eu acho uma chapa fraca, assim, não sei se eu estou sendo muito agressivo, mas eu não vejo, assim, por exemplo, tem, tem, tem o Roberto Ribeiro, que até foi para a chapa 3, que é um cara que eu admiro para caramba, faz um trabalho incrível, só que só vejo ele, entendeu, só vejo ele na chapa 3, a chapa, assim, parte operacional, assim, não tem ninguém da Transpetro, tem a BG, tem a BG, a BG é uma base que quando tem greve, a gente fica tete a tete com a PM, entendeu, eu não consigo imaginar alguém na chapa 3, fazendo esse trabalho que eu, na nascimento, principalmente, quando eu, eu estou lá segurando, faz quando eu estou vendo, o nascimento está desenrolando com o PM lá, para lá e para cá, não sei o que, é um trabalho que, assim, eu não vislumbro, ninguém, se eu não nascimento para quinta-feira que vem, é boa, nascimento é muito bom, nascimento é um cara, assim, incrível, eu não chamo ele mais lá para o programa de sindicato, porque, enfim, para não ter negócio de campanha, né, mas passar esse período eleitoral, só vai dar nascimento, porque ele é um cara muito bom. chama para quinta-feira que vem, cara. É, é, e aí, ele vem com o companheiro, e aí, só, só completando um pouco a minha análise sobre a chapa 3, até na parte de gestão da máquina sindical, né, o Ivan começou aqui a live falando que a gente teve problemas, a chapa 1, que, assim, diretoria atual do SISPETRJ teve muitos problemas administrativos para resolver o sindicato, muito pepino, teve demissão, teve reestruturação, teve perda de imposto sindical, e foi uma direção que conseguiu resgatar o sindicato, e hoje eu enxergo o sindicato muito mais forte do que ele era há três anos, mesmo sem imposto sindical, e, e, e assim, os companheiros da chapa 3, eu não vi participarem desse, e falo sinceramente, no fundo do meu coração, é, não vi eles participarem dessa gestão da máquina sindical, por exemplo, o Ivan falou do jurídico, jurídico hoje é referência no Brasil, né, tem o Igor que fez um trabalho incrível lá no jurídico, e, assim, é referência para o Brasil, e eu não sei se a chapa 3 iria conseguir segurar a onda, entendeu, de manter o jurídico, e até, e aí foi uma pena, né, o Roberto sair, mas vocês continuam, né, com a Secretaria dos Aposentados, a integração da Secretaria dos Aposentados com o jurídico, que eu acho que é fundamental, então, sempre, é uma coisa que está sempre se falando, e aí, indo mais um pouco além, né, da máquina sindical, questão de, por exemplo, ofício, mandar ofícios, né, para as empresas, correr atrás, enfim, eu acho que essa, essa chapa, essa direção, da, atual, do Sindicato R.J., e que aí se estende, com a maioria seguindo na chapa 1, é fundamental ela continuar, para, para a gente continuar manter um sindicato forte, até o, o Ivan falou do campeonato, a gente fez o campeonato de futebol também, enfim, que eu, que eu não vi participação de, de ninguém das outras chapas, né, então, assim, é isso, eu acho que, realmente, a perspectiva, eu, eu pensar na chapa 1 perder, é algo que me tira o sono, porque, realmente, o, o sindicato vai, vai passar sérias dificuldades. Eu não trabalho com essa hipótese, entendeu? Esquece isso. Então, Roberto, aproveitando aí, as tuas considerações finais, tá certo? Aí, daí, então, após essa tua análise bacana, daí as tuas considerações finais, e passo a falar para o Bernardo, que depois eu vou fazer o momento de encerramento, né, momento forçado do encerramento, tá certo? Então, Roberto Santos, suas considerações com o compromisso, de quinta-feira que vem, trazer o, o, o Naná, trazer o Naná, valeu? Vou tentar, não assuma esse compromisso não, vou ter o Naná, é todo enrolado, né, cara? Mas vou tentar falar com ele, o Naná é muito bom. assim, consideração final, achei que o programa foi legal, a gente, a gente passou de Maradona para racismo, e FUP, e, deu para abordar bastante assunto, o papo achei bem legal, até com a camisa aqui, a do Milionários, aqui da Colômbia, nem, nem falei nada, pessoal que acompanha futebol aí, aproveitei esse momento futebolístico, né, então, vim com a camisa de time também, vou tentar estar com o Banezinho da América, é, consideração final é isso, galera, acho que, acho que a gente não falou muito, né, da pandemia, que eu falei um pouquinho, mas assim, pandemia continua aí, né, vamos, vamos nos proteger, vamos manter o distanciamento social, vacina está chegando daqui a pouco, mas isso daqui a pouco se a gente der mole, vai morrer muita gente, então, galera, vamos segurar a onda, vamos ficar em casa, quem puder ficar em casa o máximo possível, álcool gel, estou com álcool gel aqui, direto, vamos nos proteger, e assim, acho que o momento é isso, a gente ter essa resiliência para passar pelo período de pandemia, e, e assim, estamos sofrendo muita derrota, depois da pandemia vai ser necessária uma mobilização, e aí em todos os setores, tanto o setor petroleiro, que a gente está falando, a gente teve um acordo coletivo bastante prejudicado, né, nesse último acordo coletivo que a gente assinou, isso eu falo Petrobras, Petrobras Transpetro, ainda tem a questão da luta contra as privatizações, eu trabalho na Transpetro, a Transpetro está para ser privatizada, a Pebio é uma subsidiária importantíssima, que está sendo, está na mira também para ser privatizada, então, é nos organizar para a gente partir para essas lutas, e assim, a luta que eu queria, eu até falei com a minha esposa, eu queria muito ter ido lá no Carrefour, né, do North Shopping, aqui perto da minha casa, no dia do protesto, é uma luta também que a gente tem que, tem que estar de frente, porque esse governo é fascista, esse governo, até aprendi um termo, é eugenista, tem essa política eugenista, que é um troço horrível, enfim, é um troço horrível, e a gente tem que ir para a luta, vamos à luta e chapa um. Ele não é só fascista, não, ele é fascista, entendeu? Ele é uma farsa. Bernardo Martins, Celivaldo Bernardo Martins, famoso SBM, só que não é aquela SBM, não, esse aqui é Celivaldo Bernardo Martins. Isso. Olha, Ivan, muito legal a participação do Roberto, eu estou até um pouco preocupado com o Leonardo, porque o Leonardo, parece que não estava muito legal, mas a gente respeita a postura do nosso colega, o Leonardo foi um, ele foi um extremo combatente, quando esteve à frente do Sindipetro, mas o que eu falei, as questões partidaristas, tem que ser, tem que ser, desmembrada, com muita sensibilidade, porque a questão é o trabalhador, não é o que a gente, não é o nosso partidarismo, não são as nossas peixões, convicções, são os direitos e a defesa do trabalhador que está em jogo. E, como o Roberto falou aqui agora, eu não consigo ver o nosso movimento avançar fora da chapa 1, eu não consigo ver, pelo contrário, eu acho que a gente pode passar por um retrocesso muito grande, o momento é crítico, é grave, é analítico, a gente precisa estar muito, muito sensível a essa questão da defesa do Sindipetro e o Sindipetro forte, porque, para você ter uma ideia, Roberto, as pessoas falam assim, Manguinhos tem lá 500 funcionários, poucos sindicalizados, com essa proposta de privatização do refino na Petrobras, nós temos no Brasil quatro refinarias privadas, cerca de 6 mil embregos diretos e indiretos, com essa proposta de privatização do refino na Petrobras, essas quatro refinarias privadas no país inteiro, que correspondem a 2% da produção de derivados no Brasil, correm o risco de fechar, e como eu falei antes, são 6 mil empregos, coisa séria, 6 mil empregos direto e indireto, sem contar os parteirizados, fornecedores e tudo mais, então é muito sério, então cabe aos petroleiros do setor privado, das operadoras da Petrobras, no setor privado, apoiar a causa dos petroleiros da Petrobras, até em defesa própria também, porque o risco de fechamento dessas unidades privadas, com a privatização do refino na Petrobras, é muito grande, isso é uma coisa que tem que ser analisada, tem que ser pensada, e defendida a partir de já, e para isso temos que ter uma chapa forte e consciente, eu não vejo ninguém da outra chapa levantar essa defesa, vocês veem, eu não vejo até, não vi até agora, mas nós estamos aí, proativos, defendendo a Petrobras, em acordo com a luta dos companheiros do setor privado, e a coisa está tão assim, amarrada ao Roberto, tão amarrada, que antigamente, eu fui, eu sou egresso da, eu fui bolsista na Reduc, então eu comecei minha carreira, eu nem queria saber negócio de petróleo, mas aí, a Reduc me chamou para fazer o estágio lá, eu fui, pô, aí acabei que ingressei, fui trabalhar em uma empresa controlada da Petroquisa, e fui parar em Manguinhos, encerrei em Manguinhos, tá, por aí. Então, eu não sei se existe ainda, mas na época, acho que o Roberto pode me informar até melhor, tinha até, era tão estratégico, a questão da, dos negócios, entre os terminais, e as refinarias, que tinha na Reduc, tinha uma, um co-empreendimento, acho que era Torgoi Manguinhos, era a Coter, só para poder gerenciar os negócios, entre a Petrobras, a Reduc, e a, na época, era o Torgoi, acho que, o Torgoi e o TABG hoje, não é isso? Então, quer dizer, tão estratégico, interligado, que estão esses negócios, né, nós temos uma base, de distribuição, da refinarias de Manguinhos, lá, lá em Campos Elíse, que depende da Petrobras, quer dizer, é isso, eu uso, eu acho que usa o mesmo, usa o mesmo, o Pipe Rail, o Pipe Rec, é, Pipe Way, Pipe Way, quer dizer, é uma concessão da Petrobras, e pode acabar, pode acabar, a concorrente, se vier o capital estrangeiro, pode acabar, então, as coisas estão tão amarradas, a gente tem que ter um grupo, realmente, que está, é, centrado nessa luta, e está consciente, da importância dessa luta, da, 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 sistemática, que, que essa luta, que essa luta, exige, essa luta tem, então, é, é importante, que os companheiros, podiam discutir com a gente, conversar com a gente, que proposta, tá, é, integração, é, debate, gás para queimar, a Chapa 1 tem, e eu estou apoiando a Chapa 1, e estou conclamando aqui, os colegas petroleiros, do setor privado, de Manguinhos, a estar presente, na eleição, apoiando a Chapa 1, é só isso aí, quero agradecer a participação, poxa, do Roberto, espetacular, furtado, Ivan, muito obrigado aí, pelo, pelo convite, por estar aqui, por estar aqui, e, vamos à luta, Chapa 1, tá, a eleição do Sinipetra RJ. Legal. Oi, Ivan, deixa eu só fazer um adendo, que o Bernardo falou, a coisa do terminar a refinaria, está tão ligado, que, no processo das privatizações, é isso, quando esses caras, anunciam uma refinaria, eles não anunciam só a refinaria, a refinaria sozinha, ela não é um negócio tão bom, quer dizer, é bom, é bom, mas, tem que ter o terminal, para escoar a produção, para receber petróleo, então, está tudo interligado, então, até quando a Reduc estava na reta, os caras da Total, que foi o que a gente ficou sabendo, foram na Reduc, e foram para a BG, porque eles não vão levar um, sem levar o outro, entendeu, é tudo mesmo pacote. Legal, legal, eu não vejo diferença, nenhuma, da chapa 3, para a chapa 2, é uma extensão, tem uma articulação, aí, por trás disso, a articulação, está por trás disso, entendeu, é dividir, para enfraquecer, então, companheiros e companheiras, estamos aqui, cento e poucas pessoas, aqui, alcançadas, nós, podíamos alcançar, muito mais pessoas, mas, está bom, que fica gravado lá, e, durante a semana, chega a 500 pessoas, 500 e pouco, tem transmissão nossa aí, você indo lá, no Facebook, Roberto, vai ver lá, de 3 mil e tantas pessoas, vai começar, quer dizer, então, está lá, vê lá, é, Facebook, SPM, Sindipeta RJ, lá no Facebook, você vai ver lá, que, o negócio é bom, a coisa aqui é boa, então, companheiros e companheiras, depois, vamos falar, depois, vamos ter contato, com o Leonardo, pô, a gente não, a gente não quer mal dele, não, eu, a gente não vai querer, matar o Leonardo, não, pô, vamos, vamos, vamos conversar com ele, depois, numa bola, legal, olha só, o furtado, nesse momento agora, furtado no encerramento, que tem momento furtado no início, na abertura e no encerramento, esse momento furtado agora, o, o título é, escada, escada, comum, escada, não é, vida normal, marcas causadas pelo tempo, degraus da escada, escada subindo, escolhidos, são poucos, para galgaus, muitos a descer, e por acaso, quem sobe, humilha quem desce, entretanto, um dia, pode ser ele a descer, na vida, existem duas escadas, uma, que sobe, e outra, que desce, cuidado, quando subires, sempre, seja, precavido, prepotência, pode, servir, para a tua, queda, terrível, terrível, ninguém é superior, vindo do mesmo barro, voltando no futuro, a ser pó, zombar, rir jogando pedras, pedras do ódio, pedras que machucam, os sentimentos, e esquecendo, por segundos, os espinhos, que feriram, os pés, vivendo o presente, apagando na mente, o passado, tentando, se sobressair, de todos, a realidade, é bastante cruel, para quem desce, ser integrais, são implacáveis, em cada um, lembrando, a nefasta, prepotência, humana, a sina, Antônio, dos Reis, Fortado, grande campeão, de 1898, então, está bom aí, essa está certa, passando por Fortado, nosso encerramento. É isso aí, companheiro, não é, 1888 não, é 1960, o primeiro campeão, do estado da Guanabara, está aqui, está aqui, está aqui, mas esse aqui, eu ganhei ao mérito, ao mérito, em 2013, ao mérito, isso é outra coisa diferente, mas, olha só, essa semana, ela foi uma semana, realmente atípica, um desse problema, desse trabalhador, que foi, de uma certa forma, brutalizado, e assassinado, no Rio Grande do Sul, né, e esse supermercado, já não é a primeira vez, que faz isso aqui, no passado, houve aquele problema, daquele rapaz, de 19 anos, e foi aí também, liquidado, nas dependências, então, esse supermercado, o povo, neste momento, devia dar uma resposta, o povo, neste momento, devia dar uma resposta, a esse supermercado, não compro as suas dependências, não comprar nada, é, não comprar nada, e o Ministério Público, está entrando com uma ação, em torno de 200 milhões, e tem mais do que entrar com a ação, porque tem que ser respeitado a vida, a vida tem que ser respeitada, não é só a vida negra, é a vida de um modo geral, e hoje, eles estão dizimando, a vida negra, não tem que ser a carne preta, a mais barata, todas as carnes são iguais, não tem esse tipo de... A ideia de ontem, da Equinor, faz um comentáriozinho, Roberto, então, o que acontece, é essa situação da semana, a gente lamenta muito, mas, a vida que segue, e a gente tem que ter, um pouco mais de solidariedade, e olha só, companheiros, uma matéria que chamou bastante atenção, um comentário muito pequeno, que saiu no jornal, o dia, dia 24, 11 de 2000, fala o seguinte, para fazer um pouco de reflexão, a Universidade Stanford, não sei se a pronúncia é essa aí, nos Estados Unidos, incluiu 31 pesquisadores da Fiocruz, no ranking de melhores cientistas do mundo, Orgulho para o Brasil, que esse mérito, e esse reconhecimento, esse reconhecimento, ajudem na valorização, da comunidade científica do país, em especial, a Fiocruz, isso é uma matéria, que saiu no jornal, apesar de pequena, mas olha, cada vez mais, cada vez mais, o povo, e de um modo geral, o ser humano, dá uma resposta, apesar desses infelizes, que estão aí na presidência. Agora, como muito bem falamos com o Perivan, ontem, nós tivemos uma assembleia, muito importante, que foi da Equinó, e naquela oportunidade, foi uma assembleia, para apresentar a proposta, a primeira assembleia, a proposta da empresa foi recusada, houve uma contra-proposta dos trabalhadores, e onde a empresa apresentou a sua proposta, foi bastante discutida, nós tivemos, inclusive, informações, que existe uma comissão, uma comissão de base lá, dos trabalhadores, para discutir esse assunto, de acordo coletivo, e naquela oportunidade, segundo essas informações, foi passada essa mensagem aí, da proposta da empresa, nós onde fizemos algumas ponderações, evidentemente, em termos de sindicato, fizemos algumas ponderações, mas ela foi colocada em votação, e houve uma participação muito importante, viu, companheiro, uma participação muito importante dos trabalhadores, em torno de 219 trabalhadores, 219, votaram ali, lembrar, lembrar que a comissão de empregados, assumiu o compromisso conosco, de fazer uma campanha de filiação, o sindicato, em massa lá. É, e como o companheiro Ivan está falando, até foi uma surpresa para nós, que os próprios companheiros, e foi uma própria pessoa do RH, né, Ivan, que falou, olha, está havendo um movimento aqui, que as pessoas estão interessadas, e nós, naquela oportunidade, falávamos, olha, se está interessado, a gente vai investir nisso aí. Então, essa assembleia, antes que eu aqui, foi muito importante, né, estamos aí trabalhando, nesse segmento das empresas privadas, fazendo, já fizemos vários, vários acordos, né, e dizer, viu, companheiro Roberto, dizer o seguinte, que as empresas privadas, nós, inclusive nós, o companheiro Ivan, tem aí, o próprio companheiro Bernardo, também, nós não seguimos, não temos como norma, citar a Petrobras, neste momento, com referência. E as empresas privadas, os trabalhadores, estão conseguindo aumento, aí, aí, aumenta, mas 2,40 é uma referência, né, se não é aumento dos nossos sonhos, mas pelo menos os trabalhadores que tiveram esse posicionamento, e rejeitaram a proposta da empresa, várias e várias empresas, não é isso, companheiro Ivan, várias e várias empresas, estão rejeitando, estamos avançando, que é bem, bem, porque, normalmente, meu companheiro Roberto, companheiro Bernardo, normalmente, a empresa vem com aquele paprado, não, porque a empresa está passando isso, está passando aquilo, papapá, não, nós não queremos saber, nós queremos saber a situação do trabalhador, e o trabalhador, baseado nesses questionamentos, faz também seus questionamentos, apresenta suas propostas, e, normalmente, se consegue fechar um acordo coletivo, não é aquele acordo coletivo ideal, mas também, não é um acordo coletivo igual da Petrobras, que, infelizmente, está massacrando todos os trabalhadores, não só o trabalhador da Ativa, mas, principalmente, o trabalhador aposentado, e quero dizer, saudação, Júlio, porque o meu, 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 está aqui, campeão, não é, não é, não é, não é, essas medalhas compradas, não, isso é ganhado, aí, Ivan, então, então, portanto, voltaremos ao Quintarqueiro ou não? Ah, 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 não, peraí, realmente, olha só, companheiro Ivan, companheiro Roberto, companheiro Bernardo, realmente, também estou preocupado, estou preocupado, porque o Leonardo, e a gente conhece, principalmente nós dois, eu e o companheiro Leonardo, sabemos que o companheiro Bernardo, ele é muito emotivo, cara, principalmente, nessas luzes sindicais, né, tivemos, de repente, alguns atritos, os mais, isso não leva, que a gente não fique preocupado, com o companheiro, me parece que a esposa dele, estava, estava chamando, para dar água, e a gente, porra, está aqui na expectativa, né, cara, a gente não quer, a gente não quer, essa discussão, que passa para esse segmento, não, queremos a discussão, uma discussão normal, porra, porra, podemos, não cometemos erro? Cometemos, agora sabemos, temos que saber, ter a capacidade de reconhecer, então, a gente espera aí, que nada, nada tenha acontecido, o companheiro Bernardo, vamos tentar, né, companheiro, fazer um, Leonardo, é, 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 é emoção, é emoção, Leonardo, para que a gente perceba, se está alguma coisa, e a gente, lógico, evidentemente, vamos continuar na nossa linha, mas, evitar que o companheiro tenha problemas aí, não sei se problema de coração, não sei, e, estaremos aqui, na próxima quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo, e, salve o América, encerrando, hein, e, as, as, Obrigado.